Música Salomo Brajá para Idabrut Brasil Estamos nas vésperas do início do novo ano das grandes festas judaicas Nos aproximam dias especiais de reflexão profunda sobre a nossa vida, nosso destino O que vai acontecer no próximo ano para a humanidade e especialmente para o povo de Israel Nós temos estas 48 horas sagradas, chamadas horas dos dias do julgamento Dia onde Boreolam vai ter que escutar o nosso acusador de falar algumas coisinhas Mas nós devemos nos preparar para uma grande defesa Porém este dia sagrado de Rosh Hashanah Foi chamado um dia de guerra Entre o bem que é representado através das nossas mitzvot De nosso Máxim Tobim Através do ano todo, 5.782 As melhoras que nós fizemos Neste ano Os momentos que nós dedicamos para a espiritualidade Na qual santificamos Esses momentos Seguramente se vão apresentar diante da Kadosh Baruj Hu Diante do Todo-Poderoso Que ele sabe Exatamente O que está ocorrendo dentro de nossos corações Em um momento tão soleno e tão especial Como o dia de Rosh Hashanah Por um lado Este dia foi chamado Yom Teruayelahem Um dia de julgamento Um dia De apresentar as contas Uma vez por ano É chamado este dia O dia de Yom Azikaron O dia da lembrança Do homem Da humanidade Hashem entrega Ano tras ano Mais um ano de vida E nós devemos Fazer um balanço Fazer prestação de contas Diante A Kadosh Baruj Hu Que é Aquele que te dá vida Aquele que te dá felicidade Aquele que tira você De um sem fim De situações adversas Na vida Aquele que te ajuda A superar os momentos difíceis Da vida O Talmud diz Se não fosse Pela ajuda divina Nós não poderíamos estar Em nenhum momento De nossa vida Com tranquilidade Hashem Nos ajuda Permanentemente Esperando Que nós Possamos dar certo Aqui na vida Hashem Festeja Tua vitória Mais Aquilo que você Festeja De tua própria Vitória Que quer dizer Nós estamos falando Aqui Com Avino Malqueno Nosso pai Nosso rei A grande diferença Que vai acontecer Neste ano E em todos os anos Que vão para frente É como você Se apresenta Diante de Hashem Será que você Se apresenta Como filho De Hashem Ou você Se apresenta Como Aibet Que filho Filho é aquele Que faz Com carinho Com amor Que você faz Porque você Sabe Que está fazendo Bem para você Que você está Fazendo bem Para tua família Hashem Nos fala Justamente Em vésperas De Rosh Hashanah Do novo ano Você vai escolher A vida Porque esta vida Que eu estou dando Por Alam Diz para nós É uma vida De prazer É uma vida Que tem um sentido Que tem valores Que tem Seguramente Uma afinidade Do lado do bem Então Nós estamos Por um lado Nós temos medo Neste dia Porém Se falou Yom Teruá Um dia Yom Yelalá Assim diz o Talmud Um dia De Jor Nós tocamos O Shofar Para abrir Nossos corações E acordar De nossa Sonolência Do ano Está escrito No Talmud Aquela pessoa Que dorme Em Rosh Hashanah O Mazal Dorme com ele O que quer dizer Que dorme Aquela pessoa Que não aproveita O Rosh Hashanah Para a vida Nós dizemos Para Hashem Zohrenu Lechaim Lembra Nós Para a vida A Kadosh Baruch Hu Por favor Escreve De nós Na vida O Virchoteah Acabou o ano Anterior E acabou Toda a parte Que não é Tão boa Porém Nossos sábios Dizem Acabou o ano E acabam as coisas Passadas As coisas Que a gente Não conseguiu Desenvolver Nesse ano Nossos sábios Nossos sábios Para a vida Ele crescia Ele sentia Ele sentia Que ele era Mais forte Ele sentia Que esse ano O aproveitou Seguramente Uma das perguntas Que Hashem Nos fará No dia Mero dia De Rosh Hashanah Quais são Nossos projetos Para o próximo ano Quais são As novas Ideias Para o próximo ano E sobre isto Rahmea Musar Em nome De O Rabino De Salant Que ele é O grande sábio Do Musar Diz Neste momento Quem sabe A gente já não tem Mais ideias Mas uma ideia Que cola muito Muito bem É a ideia De poder Você Não somente Você fazer A mitzvah Senão Você Aproximar Outras pessoas Que também Se envolvam Com a alegria De esta Mitzvah Que Nos traz De volta Para A Kadosh Baruch Normalmente A pessoa Inicia o ano Do lado de Hashem E através Dos meses Que passam Nós nos vamos Afastando E Hashem Nos chama De volta Volta Para que Fica comigo Novamente Recarrega Tuas baterias Olhe o sentido Verdadeiro Quem sabe Uma ideia Positiva Uma situação Nova Nova Para a vida Você vai Encontrar Motivos Para agregar Neste ano Não solamente Isso Nós sabemos Que devemos Iniciar o ano Agradecendo A Boreolam Por tudo Por tudo Que ele Deu Até agora E Se você Diz Mas está Faltando Algumas Coisas Não tem Problema Vamos Agradecer Por o ano Que a gente Passou Pela vida Que a gente Tem Pela família Pela família Pelos nossos Filhos Vezat Hashem Endossar Essa vida Na mão De Boreolam Que ele É o melhor Que sabe Como Você Ter sucesso Em tua Própria Vida Vezat Hashem Espero Que estas horas Que chegam Perto Já Estas horas Que são Pré-Rosh Hashanah Estos minutos Na reta Final Que você Possa Vezat Hashem Aproveitar Estos minutos Da vida Com uma reflexão Com um sentido Vezat Hashem E automaticamente Boreolam Vai abençoar Com Shana Tova De Shana Tova Te Katevu Ve Te Hatemu Le Chaim Tomi Que nós Possamos Ser Escritos Inscritos Num livro Da vida Da vida Verdadeira Da vida Que tem Um sentido Uma vida Cheia De vida Vezat Hashem Para todo Bene Israel Para todo O povo de Israel Vezat Hashem Que este ano Seja o ano Seja o ano De aceitação De Braha Para todos Amém Que irá Ratsón Shana Tova Vezat Hashem 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 Vezat Hashem